Eu acabei de olhar ali e falei assim, nossa, acho que essa vinheta não é aquela amarelinha de agora. Mas daqui a pouco ela aparece de novo. Porque agora a culinária é salgada e chefe Léo ensina uma pizza diferente. Você já ouviu falar sobre essa pizza? Bomba! Bomba! É? Vamos aprender. Quem pensou, né? Bomba! Bomba! Eita! Bomba! Coisa boa. Foi o que veio na cabeça. Foi, mas foi bom. Foi bom, né? Foi ótimo! Foi bom. Bomba! Bomba! Gostei! Música de casamento, né? Porque todo casamento tem essa música. É verdade. Essa aí daquele do avião lá. Dança da manivela também. Dança da manivela. A do avião. Ah, esqueci. Daqui a pouco eu vou lembrar. O que é que todo mundo vai... Cuidar tubarão! Ah, o tubarão. O avião para tubarão. Uma pequena diferença. A idade vem chegando. Um aí embaixo, outro aí em cima. Uma pequena diferença. Um na água, outro no céu. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Entendi, entendi. Cuidado, o tubarão vai te pegar essa e... Tom, 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 tom. É, é isso aí. É, é isso. Entendi, Bia. Tá entendido. Vamos para os ingredientes, porque esse a gente não vai errar. 300 gramas ou duas xícaras de farinha de trigo, 15 gramas ou duas colheres de açúcar demerara ou refinado, um saquinho de fermento biológico seco, 200 gramas ou uma xícara de farinha de sêmula, 30 ml ou um quarto de xícara de azeite, sal a gosto, 250 ml ou uma xícara de água, 300 gramas ou uma xícara de molho de tomate, mussarela de búfala, tomate cereja, orégano e presunto a gosto. E o óleo para fritar? Óleo para fritar. Fritar. Fritar, exatamente. Ó, eu coloquei sêmula, mas você pode substituir pelo fubá mimoso. Tá. Tá bom? Que é um fubazinho bem fininho que também vai dar uma textura muito boa. Por que a sêmula entra nessa preparação ou o fubá mimoso? Que é para ficar mais airada mesmo. Você vai ver só a diferença dessa massa, sabe? Ela vai ficar muito gostosa, tá? Porque assim, se a gente faz uma massa de pizza básica e frita... Ela fica pesada, chefe? Ela fica um pouco pesada, eu acho também. Então a farinha de fubazinho ou a farinha de sêmula, ela vai ajudar a deixar um pouco mais leve essa massa e fica top, tá? Pode confiar em mim que fica uma delícia. Porque eu achei ela tão fininha. Não é legal? É, você cortou, tá tão bonita. Só quando você comer a diferença que vai fazer. Fica muito... Parece um bolinho de milho, na verdade. Bô de milho? Bô de milho, exatamente. Aí abre, ó, aquele esqueminha, né? Vamos diluir um pouquinho aqui o fermento, ó. Hoje em dia com a modernidade dos fermentos, você não precisa fazer muito mais além disso não, tá? Pode confiar. É como eu faço aqui todo dia e funciona muito bem. Então, ó, vai só dar uma diluidinha aqui no fermento. Hoje você não precisa colocar mais água quente, água morna. Não tem essa necessidade. Dependendo da preparação também, não precisa de esponja. Pode fazer no método direto que vai funcionar também. Deixa o diluído ali de boa e a gente vai misturar agora numa tigela os secos, tá? Ah, obrigado. Essa aí é a preparação só dos recheios, ó. Pode deixar pra mim. Muito obrigado. Vou usar até orégano hoje, rapaz. Eu tô até... É que é pizza, né? É pizza, meu. Porque orégano tem uso de pizza, meu. É isso, tá? Ó, vou misturar as farinhas aqui. Farinha de trigo e o fubazinho mimoso ou a farinha de sêmola, se você tiver facilidade pra encontrar aí na sua região. E hoje em dia você encontra, sabia? Era mais difícil antes. E o engraçado é que ela não fica na farinha, nas gôndolas de farinha. Ela fica normalmente onde tem as massas. Onde ficam os macarrão ali. Você encontra provavelmente a sua frente de sêmola ali naquele corredor, tá? Procure lá que é bom. Pra fazer uma massa fresca também, a sêmola é bem interessante. E tem várias receitas no nosso YouTube. Várias receitas. Ah, é ontem. A gente até recebeu, né, uma mensaginha lá no Instagram, que eu até verifiquei. Acho que a Gilgiu respondeu. Ah, não. Acho que a Ritinha respondeu. Por que a gente não põe as receitas em um canal do YouTube? Nós temos o nosso canal do YouTube aqui da TV Aparecida. Qualquer dúvida, entra lá em Santa Receita que você vai saber tudo que teve no programa, tá? Várias receitas, algumas entrevistas. Então é só clicar lá que você vai saber. Exatamente. Outro dia, quando eu fiz o pastel também de Vuteco, pediram, ah, por que não deu a receita da massa de pastel? Eu já dei também, já ensinei. Entra no canal da TV Aparecida do YouTube e você digita lá, massa de pastel Santa Receita que você vai encontrar. E essa massa é bem boa, tá? Pode fazer lá. Uma boa. Aí, Abi, ó. Primeiro a gente mistura os secos, né? Coloquei as duas farinhas. Ah lá, ó. Já tá lá, ó. Andressa emocionando a nossa cara. Ah lá. Ah, olha, já tá tudo lá. Tem o ao vivo que você pode ver agora, ó. Olha o ao vivo, com nós aparecendo a minha orelha e tudo. Não é que nem apareceu só a sua orelha aí. Adorei. Ah lá, gente. Então é isso, ó. O canal da TV Aparecida, você vai entrar em Santa Receita e você reproduz ali. Tem pra reproduzir todas as nossas receitas. É só você clicar no ver playlist completa. É, dois mil, quase três mil. Tem bastante coisa, viu? É muita coisa. Comenta lá, que a gente fica feliz também. Comenta lá depois. Aí, Abi, misturei os secos, tá? As duas farinhas, o açúcar, precisa de açúcar, mesmo que seja uma receita salgada, precisa de açúcar, porque o fermento se alimenta do açúcar. E é através dessa fermentação ali, desse alimento, né, do fermento com açúcar, que a gente gera a fermentação. E eu preciso colocar sal também, que vai equilibrar a fermentação. Isso é muito importante, porque senão vai ficar fermentando, fermentando, fermentando. Não significa que o seu pão ou sua pizza vai ficar incrível, se tem uma fermentação muito grande. Não é isso que vai determinar, tá? Sal, vou colocar um pouquinho de sal. Pronto, tá aqui. Posso colocar já o fermento, deixa eu só misturar. Vou colocar o fermento diluído. Pronto. Posso misturar o fermento aqui pra dar uma encapsulada. Azeite. Precisa de um azeite de boa qualidade aqui. Eu acho que massa de pizza tem que ter um azeite. Acho que faz uma diferença enorme. Pronto, ó, misturando aqui, bonitão. E aí, sempre o líquido por último. A gente sempre coloca a água aos poucos. Porque eu não sei, Aby, às vezes a minha farinha tá mais seca do que a outra. Tá mais guardadinha, mais tempo. Então eu não sei exatamente quanto de água eu vou precisar. Tem uma quantidade na receita. Normalmente eu coloco um pouco a mais na receita, pra sobrar mesmo, tá? E aí você vai colocando aos poucos, ó. Coloco mais ou menos metade primeiro, e aí eu vou mexendo a massa. O fubá, tanto o fubá quanto a sêmula, ela absorve muito líquido. Então não se assuste, tá? Ah, então vai ficar aguada. Fica tranquilo. Quanto mais você sova, mais ela vai absorver esse líquido. Então não se preocupe, é o que eu falo sempre. Não desista da sua massa. Vá trabalhando ela aí, que ela vai dar super certo. Tá vendo aqui, ó? Vem aqui rapidinho. Super rápido, né? Aí o que você vai fazer? Você vai sovar bastante essa massa. A gente precisa desenvolver o glúten dessa massa. O glúten o que que é? Elasticidade. Então precisa de elasticidade. Quanto mais você sova, melhor a sua fermentação vai ficar também. Vai sovar aí, ó, pelo menos uns 10 minutos na mão, tá? Vai sovando assim como eu tô fazendo, ó. Vai colocando aqui. Ou se não, joga um pouco de farinha na sua bancada. Maltrata a sua massa. Não tenha medo, tá? Sove bastante, bastante mesmo, até ela ficar bem lisinha. Pelo menos uns 10 minutos. Se você tem a batedeira, o instrumento lá, o equipamento, o gancho, se você tem o gancho, você pode fazer tudo direto na batedeira e colocando a água também aos poucos. E fica 10 minutos batendo lá, né? Pode ser até um pouco menos. A massa é um pouco mais aguada, essa massa, né? Ela é um pouco mais úmida. Você pode bater um pouquinho menos ali, mais ou menos uns 5 a 7 minutinhos. Viu que ela ficou bonitinha, lisinha? É o suficiente. Pode parar, tá? E aí você vai levar essa massa pra descansar. Boa. Naquele esqueminha, 30 minutos ou até que dobre de tamanho. É o que eu sempre falo aqui. Não se atente ao tempo, mas sim ao volume da massa. Se ela dobrou de tamanho, pode parar a salientação. É o suficiente, tá? E aí ela vai ficar isso aqui, ó. Olha que massinha legal, abre. Fica bonita, né? Uhum. Tá vendo, ó? Bem bonita. Aqui. Olha, lindona, né? E aí a gente vai passar ela por duas... É, na verdade, é uma fermentação. A segunda fermentação vai ocorrer direto na gordura. Entendeu? Então eu vou tirar ela daqui, ó. Eu mato a fermentação dela primeiro, tá? Ó. A gente mata a fermentação dela. E aí eu faço bolinhas de mais ou menos 50 gramas. Tá? Ó. Bolinhas de 50 gramas. Vou fazendo as bolinhas de 50 gramas e vou colocando de cantinho aqui, ó. Eu não preciso deixar essas bolinhas fermentando mais. Não tem essa necessidade, tá? Eu vou fazer duas aqui só pra mostrar pra vocês como que a gente abre essa massa e como que a gente recheia. Boa. Aí, ó. Com o rolinho ou com a mão mesmo, você vai pegar essa massa e vai abrir, ó. Tá vendo aqui, ó. É simples, tá? Não é difícil de fazer. Ela é bem maciazinha. Muito, ó. Essa massa foi muito boa pra trabalhar e eu adorei. Fazia muitos anos, eu tinha feito muitos anos que eu fiz essa massa, eu tinha esquecido. Ela é muito gostosa, sabia? Ó, você vai abrir ela mais ou menos assim, um disquinho de pizza. Deixa eu já abrir essa. Pode abrir. Porque aí já fica já no esqueminha as duas, ó. Vou abrir aqui, bonitona. Tá vendo, ó. Ó que beleza. Vou abrir mais um pouquinho. Tá feita. Pronto. E aí o que a gente vai fazer? Vamos rechear essa pizza. Vai rechear com o quê? Com o que o seu coração mandar. Com o recheio. Com o recheio. Escolha o recheio da sua escolha, tá bom? Vai rechear com o que o seu coração mandar. Tá. Eu escolhi aqui presunto, escolhi moussara de búfala, enfatiza, eu achei, achei bem interessante. Eu também gostei. Bacana, né? Tem um pouquinho de parmesão também que eu acho que dá um salzinho bacana. Molho de tomate, afinal de contas é uma pizza, precisa ir molho de tomate. E não tem problema, chefe, coisas mais úmidas? Ou a gente tem que ficar atento nessa? Não precisa. Não, porque a gente vai fechar muito bem ela. Vai fazer uma bolinha, né? E aí vai tudo ali dentro, vai cozinhar, vai ficar interessante. Não tem esse problema. Pode até botar um requeijão cremoso se quiser. Eu pensei nisso, brócolis, que às vezes as pessoas... Brócolis, bacon? Fica à vontade, tá? Aí pra gente rechear, ó, um pouquinho de presunto. Tá vendo aqui? Vou botar nas duas já. Pronto. Facilhão. Um pouco de mussarela de búfala, que eu falei que eu achei ela... Você encontra no mercado hoje já, ela em fatias. Facilita um pouco, né? É saudável demais. Nossa, é bem legal. Eu adoro. É muito saudável, é muito bom. Um pouquinho de parmesão também, que eu falei que traz um salzinho legal. Pronto. Um pouco de molho de tomate. Ah, bem pouquinho mesmo, né, chefe? Bem pouquinho, tá? Exatamente, ó, porque é uma porção individual, né? Então tem que pensar no pouquinho. Ó, aqui. Um pouquinho de orégano, pra ter o sabor de pizza. E o cheirinho. E o cheirinho. E se você quiser, pode colocar um tomate cereja. Como que eu falei? Escolha o recheio que você quiser, tá? Ao seu agrado. Aí, Ab, a gente vai fechar agora essa massinha. Como, ó? Eu vou fechar aqui como se fosse um pastelzinho. Tá vendo, ó? Legal. Fechei aqui como se fosse um pastelzinho. Tá vendo aqui? E aí eu venho junto aqui, ó, essa parte. Ó. E tiro o excesso de massa daqui, ó. E aí você vai fazer a sua granadinha da bomba. Exatamente. É exatamente isso. Tá vendo, ó? E faço isso aqui. Simples assim, tá? Levo pro óleo. O óleo não pode estar tão quente assim. Tem que estar médio esse óleo. Porque se ele estiver muito quente, o que vai acontecer? Vai tostar a parte de fora. E vai ficar cruzinho ainda. Vai queimar e por dentro vai ficar cru, tá? Então não pode estar tão quente. E aí você coloca aqui pra fritar. O que você vai fazer com essa outra parte que sobrou aqui, ó? Simples. Você vai acumulando a massinha e vai juntando. E vai juntando. E vai fazendo outra, tá? Mesma coisa aqui, ó. Vendo, ó. Fecha como se fosse um risole. Um pastelzinho, ó. Assim. E aí você junta as pontas. Olha como é simples, ó. Pega aqui, ó. Gira, tá vendo? Porque aqui já ajuda a fechar, ó. E aí tira o excesso da massa. Fácil. Gostei. E ela fica fininha mesmo. Fica bem fininha essa massa. É, adorei, chefe. Vamos deixar o fogo bem baixinho na manhã. Se der certo, a gente come essa aqui. Mas não entramos prontinho ali no freezer. Boa. Então, enquanto isso, que tal? Vamos dar esse recado que é bom demais, né? Porque eu quero lembrar você aí de casa, Abe, que todos os produtos utilizados nessa receita você encontra no seu lugar. Sabe onde é? No Spanier Atacadista, gente. Nosso parceiro aqui no Santa Receita. Pensou variedade, bom atendimento e muito preço baixo. Então pensou Spanier. Ó, são 40 lojas localizadas pelo estado de São Paulo e sul-fluminense, recheada de oferta todos os dias, Abiane. Vou falar pra você, é muito simples. É só entrar no site spani.com.br e escolher a loja mais próxima de você. No Spanier você encontra tudo pra abastecer a sua casa e o seu comércio. E o melhor, tudo a preço de atacado. Funciona assim, quanto mais você compra, mais você economiza. Quer condições diferenciadas de pagamento? No Spanier também tem. É isso aí, faz o seguinte, aponte a câmera do seu celular pro QR Code que tá aí no cantinho da tela, tá vendo? E faça seu cartão Spanier. É grátis e aproveite todas as vantagens. Pague suas compras em até 40, olha isso que demais, até 40 dias você pode parcelar até 3 vezes sem juros, Abiane. Demais, minha gente. Faz o seguinte, agora você já sabe. No Spanier Atacadista é garantia de preço baixo e lucro certo. Preço baixo, lucro certo. Pronto. Fechou? Fechou. É isso? Ó, eu tenho aqui, tá? Mas eu não vou utilizar assim, então a gente vai queimar a nossa boquinha. Ah. Então eu já vou pegar um no forno que eu tenho. Porque nós somos muito sensíveis. É, um pouquinho. A gente é igual o Siqueira, a gente é sensível. O Siqueira é sensível, né? Eu também acho, sabia? Eu acho que ele é meio sensível. Mas é gente boa, gente boa, mas é sensível. É sensível com o ouvido. Lindo demais. Não pode escutar as coisas. É isso aí. É o Siqueira que tá aí hoje ou não? O Siqueira é desse. É ele, tá lá. É ele. Então a gente tá falando mal dele e ele escutou. É, exatamente isso. Pronto. Tem perguntinha, chefe? O Siqueira é da Juliana Beloso. Pode usar farinha integral? Pode, pode sim. É, não vai dar, não vai crescer tão bem assim. Mas assim, nesse caso a farinha integral, Juliana, não vai fazer tanta diferença. É, e talvez ela dê uma pesadinha. É, não vai fazer tanta diferença assim não. Se você quer algo mais saudável, você tem que optar por um outro tipo de farinha. Uma farinha de arroz, uma farinha de aveia. Porque mudar a farinha branca com uma farinha integral muda a questão da saúde. Muda a questão da saciabilidade. Eu tô mais saciável. Fiquei mais, né? Mais com a barriga cheia que vai dar essa sensação. Mas em relação à saúde, né? E glúten, vai dar na mesa. Vai dar na mesa, tá? Ana Juju, quando eu uso fermento, não mistura com a água. É errado? E aí, chefe? Ah, Juju, então. Tem tantas maneiras de fazer pão, né? Não sei, Juju. Assim, eu gosto de diluir um pouquinho na água aqui, fria mesmo. Esse fermento de saquinho que funciona super bem. Agora, por exemplo, se você tem aquele fermento gelado que você compra os tabletinhos, Esse é importante você passar por um processinho dele ali, talvez misturar com açúcar. Talvez ele precise que você faça, por exemplo. Amor na água, não. Ah, talvez um pouquinho de amor na água ali, tá? Por isso que eu prefiro trabalhar com esse fermento seco, porque ele é muito prático e facilita muito a minha vida. Boa. Tem alguma coisa? Eu não sei. Ela falou, mas eu não escutei. Jani, chefe, dá pra fazer esfirra aberta com essa massa? Jani, com certeza. Legal, hein? Dá sim, de boa. Dá sim, tá? Boa. Arrasou na pergunta. Não testei, mas com certeza dá. E vai ficar bem bom, viu? Ah, com certeza. Gostei. Vou tirar aqui, ó. Olha como ela fica legal, né? Tá bacana. E rapidinho frita. Rapidinho, né? É rápido o processo. Ela é bem fininha. Ó, mas não vou mudar essa aqui pra nós não, porque senão ela vai ficar uma bomba na nossa boca. Entendi. A Andresa quer que acelere essas coisas e daí já viu, né? Ela vai estourar, ó. Mas bomba não tem que ser um estouro? Tem, teoricamente sim. Deveria, né? Deveria, deveria. E é isso. Vou cortar assim. É, vou cortar assim. Só pra nós fazer em casa. É, é importante. Aqui, ó. Olha que beleza. Olha como fica bonitinha. Olha que quentinha. Tá quentinha mesmo, viu? Que ideia, mano. Arrasou. Arrasou? Tá quentinha mesmo. Tá quentinha. Vamos ver. É uma bomba para você.